Só na luta, ou era só camarote O meu cartão soltava o guiar Quando o homem era imitado Só anda de carro ou do bão O meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse destramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Seu pé está comigo Tantando de um chico Movendo o espetinho Eu tenho o meu amor É menos ganhar o carinho Eu não resisto pra ser o amor Seu pé está comigo Cantando de um chico Comendo o espetinho Eu tenho o meu amor Bebendo os meus carinhos Eu não preciso pra ser o amor Seu amor Chega aí Vamos com a dêchinha A dêchinha Rolê era só roubo Rolê era só camarote O meu cartão só tava bloqueado E o meu carriço era implementado Sola de barrancó O dela de doce no par Como é que eu vou bater de frente Fui sem desgramar Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Se quer entrar comigo Voltando de nozinho Com o meu espetinho Eu tenho meu amor Me fez meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Se quer entrar comigo Voltando de nozinho Com o meu espetinho Eu tenho meu amor Me fez meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Se quer entrar comigo Voltando de nozinho Com o meu espetinho Eu tenho meu amor Me fez meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Se quer entrar com 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 seu amor